Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade dada pela minha instituição, Hospital Albert Einstein, pelo meu comitê de diversidade e inclusão, a Priscila que está aqui comigo, aos meus líderes no meu setor de endoscopia, onde eu trabalho atualmente, minha coordenação, mares, pessoal da recuperação anestésica. Eu quero agradecer a oportunidade, Alex, e toda a equipe, todas as pessoas envolvidas nesse projeto, ao Matheus, que me ajudou bastante, e é isso, eu vou me autodescrever. Eu sou branca, pele branca, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, estou com um blazer preto, uma camiseta do congresso branca, uma calça cinza e sapatos pretos. Então, vamos lá. Como eu disse, eu tenho 26 anos, eu sou casada, não tenho filhos até o momento, tenho quatro gatas, como eu disse, sou técnica de enfermagem hoje, atuo no setor da endoscopia, recuperação pós-anestésica, da unidade do Morumbi. Atuo junto com a Elisa Reis, líder de grupo de afinidade, pessoas com deficiência, do programa Diversidade e Inclusão do Einstein. E estou graduando o último ano de enfermagem, logo, logo, serei enfermeira. Aqui, um pouco de curiosidade sobre mim, eu sou corentiana, eu tenho que falar, eu sou corentiana, gosto muito de maratonar séries, gosto de ouvir música, gosto de passear, viajar e ir à praia, gosto muito de jardinagem, adoro plantas, adoro maquiagem, não sou uma profissional, mas gosto muito, e sou cristã evangélica, então, vocês vão ouvir bastante falar sobre fé na minha apresentação. Aqui eu trouxe uma montagem de fotos, um pouquinho da minha família, que é muito grande, não deu pra por todo mundo, mas, falando um pouquinho aqui, os meus dois sobrinhos, Joane, Rafael e Ana Clara, acima, eu e meu marido, o Andrei, ao lado, meu irmão mais velho, Douglas, e o meu pai, Cícero, abaixo está eu, a minha irmã Mariana, minha mãe e o meu irmão Eduardo. Quero abrir um parênteses, meu irmão Eduardo é autista, de grau 2, ele é o amor de nossas vidas. Falando agora sobre a minha deficiência, como tudo começou, né? Eu quero ressaltar essa imagem que eu trouxe, um pouco dramática, mas é necessária pra poder falar o que eu vivi, né? Bom, aos meus 11 anos, lá em 2007, eu era uma criança saudável e amanheci, né? Foi da noite pro dia, eu acordei simplesmente sem coordenação motora, eu tive muita câimbra e muita dor no corpo, e radiou pros membros inferiores, pros membros superiores, e eu perdi total equilíbrio ao levantar da cama. Então, essa imagem, ela representa a sensação que eu tive, né? Como se eu perdesse o chão. Bom, fiquei hospitalizada por 20 dias, fui pro Hospital das Clínicas, antes de ter o meu diagnóstico fechado, tive muitos diagnósticos interrogados, um deles foi infarto medular, dissecção da horta, até que então, um exame específico diagnosticou a mielite entre a T1 e a C3, né? Na medula espinhal, o que é a mielite? Ela é uma inflamação da medula, né? Foi causada por uma infecção, provavelmente, do intestino, né? Que não foi tratada na infância. E a poliomielite, ela nada mais é que uma doença causada pelo poliovírus, que tem mais predominância entre as crianças, até 5 anos, né? No meu caso, foi um caso mais raro, que foi a poliomielite tardia. Na época, os médicos diziam, eu ter tido muita sorte, né? Porque se essa mielite subisse acima da C3, eu provavelmente hoje estaria cadeirante, não estaria com todos os meus movimentos de volta. Bom, após ser diagnosticada, eu tive muita ajuda multiprofissional. Então, fiz muita fisioterapia por 3 anos, terapia ocupacional. E com muita fé, muita determinação, muito foco, eu dei início do zero. Então, desde os pequenos movimentos básicos, como levar uma colher na boca, voltar a escrever, apontar um botão, um zíper, foi desde esses pequenos movimentos até voltar a andar, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a me identificar com a área. Não sabia se seria a enfermagem, mas me encantei com a área da saúde. E, então, quando eu ainda estava no ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudo e escolhi o técnico de enfermagem. Passei por muitos obstáculos, muita adaptação, porque hoje, após eu recuperar todos os meus movimentos, sobrou apenas uma atrofia na mão direita. Porém, eu sou uma pessoa destra. Então, eu tive que me adaptar com a mão esquerda. Eu praticamente virei uma canhota. Mas eu tinha um objetivo, eu tinha um foco. E com muita fé, determinação, eu consegui me adaptar com a mão esquerda. E hoje, eu faço a maioria dos procedimentos de um profissional da saúde com a mão esquerda. Então, eu me formei lá em 2013. Antes de eu iniciar a carreira, após a formação, eu fui capacitista comigo mesma. Eu achava que não teria uma empresa, uma instituição, que daria uma oportunidade para uma pessoa com deficiência ingressar na área da saúde. Então, antes de contar nos dias de hoje, eu atuei como jovem aprendiz, como pessoas com deficiência, na Bayer. Já ouvi falar aqui a doutora Daniela. E foi um processo magnífico. Eu estava até comentando com a Priscila que eu ficava de olho no ambulatório para poder atuar lá, como profissional da enfermagem. Mas foi importante que foi a partir daí que eu dei o pontapé inicial e fui à procura de uma oportunidade, como profissional da área da saúde. E, então, meu primeiro emprego na área da enfermagem foi o Hospital Albert Einstein. A minha primeira oportunidade foi como UPA Campo Limpo, um pronto atendimento, que o Einstein tem parceria com o SUS. Atuei por três anos. Foi um lugar de ensino. Tenho muita gratidão a toda a liderança, a todos os profissionais que atuaram junto comigo e amigos que eu fiz e tenho até hoje. Após três anos, eu participei de um processo seletivo de recrutamento interno, também como técnica de enfermagem pessoa com deficiência. E hoje eu atuo na endoscopia, setor de medicina diagnóstica, até atualmente. Em 2020, eu fui convidada a representar, a ser líder do grupo de afinidade pessoas com deficiência do Programa Diversidade e Inclusão do Einstein, onde eu atuo junto com a Elisa Reis. Então, falando um pouquinho do Programa Diversidade e Inclusão, ele foi lançado em 2019. Ele foi um passo muito marcante para consolidar mais ações de diversidade e inclusão dentro da instituição. foi criado cinco grupos de afinidade. A imagem representa cada um, cada símbolo e cada cor. Entre eles tem etnias, equidade de gênero, LGBT+, o grupo gerações, e pessoas com deficiência, ao qual eu atuo. Os grupos, ele tem como objetivo propor ações e melhorias para ampliar a jornada do hospital rumo a mais inclusão. Todos os colaboradores são voluntários e eles têm como objetivo trazer melhorias para ampliar a jornada de um rumo com mais inclusão para dentro da instituição. Aqui nós temos a foto com o nosso Henrique Neves, diretor geral do Programa Diversidade e Inclusão. e acima o doutor Cid Necladne, nosso presidente da instituição. Todo esse movimento de transformação, ele só seria possível através deles, porque nós temos total apoio e direcionamento da nossa liderança. então agora eu quero faltou falar um pouquinho sobre o meu grupo, né? Nós nos reunimos semanalmente com assuntos pertinentes para pessoas com deficiência, então uma das ações que nós temos hoje trabalhando é a conscientização e a aprendizagem, a acessibilidade física e digital dentro da instituição, a criação do manual anticapacitismo e o que eu acho o máximo que está sendo desenvolvido é o programa de mentoria para os profissionais com deficiência progredir na carreira escolhida. Então agora vocês vão ver o vídeo com nossos representantes dos grupos de afinidade da diversidade e inclusão. Todos são colaboradores Einstein inclusive a intérprete de Libras. Podem colocar, por favor. Eu sou diferente. Eu sou uma pessoa única e autêntica. Eu acredito no poder da diversidade. Seja nos pensamentos, na aparência ou no jeito de ser. Porque a pluralidade está em todos nós. Nos permite enxergar novos caminhos e dialogar com o que é diferente. provoca empatia e desperta as melhores ideias. Mostra que tudo pode ser feito de uma nova maneira e gera respeito, oportunidades e evolução. acredite, o poder de transformar está em suas mãos. orgulhe se desculpe. Orgulhe-se de ser quem você é. Orgulhe-se de ser quem você é. Orgulhe-se de ser quem você é. Então é isso, orgulhe-se de ser quem você é Se você também, assim como eu, tem um sonho de trabalhar na nossa instituição Vai aparecer na tela um QR Code Aponte a câmera do seu celular e se candidate Ajude-nos a transformar na construção de um ambiente de trabalho cada vez mais incluso Muito obrigada